Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha nesta terça-feira, dia 7 de julho. Muita chuva por todo o Vale do Paraíba, mas aqui a bola continua rolando nos nossos estúdios. Agora é meio-dia e 31, seja bem-vindo a mais um programa Os Donos da Bola. A gente vai falar bastante hoje do São José dos Campos Futebol Clube, que terá um adversário a menos na disputa da Copa Paulista, mas ainda não tem o seu elenco montado. Vamos também trazer as informações sobre a Copa Band Vale de Futebol Master, que começa no próximo sábado, está agitando os times da nossa região, certamente um sucesso. E também a gente vai contar um pouco da história do judoca Alex Pombo, que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A gente ouviu os familiares e o primeiro técnico dele para saber como é que foi o início da trajetória desse super atleta. As informações do tal Batevoli deu início aos seus treinamentos e muitas outras informações para você aqui hoje no nosso programa. E lógico, aqui comigo o meu parceiro Antônio Carmo. Boas tardes, muchacho! Opa, tudo bem, Andressa? Cansou, né? A Argentina, ontem... Ganhou, né? O Chile, o Chile, 2x1, Copa América, o Brasil monta essas coisas. Amanhã joga com o Haiti. Ô, o Haiti, né? Vai pagar pelo que não fez, será? Mas vamos aqui com as nossas informações para comentar as coisas do esporte da nossa região. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa pelo nosso facebook.com.br ou você também pode mandar a sua foto assistindo o nosso programa, ou você no estádio, ou você na sua casa, manda para a gente pelo nosso aplicativo, nosso app. É assim que fala, Tavinha? O nosso app. É chique demais! Você na Band Vale, se você ainda não baixou no seu celular, baixe porque é de graça. E além de participar dos Donos da Bola, você pode participar também dos outros programas da nossa grade da TV Band Vale e também das nossas rádios. A Band Vale FM, a Band FM e a Nativa FM, é o Grupo Bandeirantes, juntinho com você e fazendo você participar junto com a gente, porque afinal de contas, você merece. Vamos começar falando de futebol do São José dos Campos, Futebol Clube. Essa semana, provavelmente, a gente terá um representante aqui no nosso programa para falar disso. O futebol da nossa região masculino anda muito complicado e muito difícil. O time ainda não definiu, Antônio Carmo, quem serão os jogadores para a Copa Paulista. É muito difícil, é muito complicado, não anunciou nem patrocinador, nem parceiro, nem nada. Inclusive, essa semana foi anunciado que o Santo André não vai mais disputar a Copa Paulista devido ao estádio dele ser utilizado para treinamentos dos Jogos Olímpicos. Isso me parece mais uma desculpa esfarrapada para sair do campeonato. O time foi campeão paulista da Série A2, uma grande arrancada na reta final, fazendo um trabalho sensacional. Inclusive, dirigido pelo Toninho Cecílio, que agora foi para o Bragantino. E eu tenho a impressão de que essa aí é uma desculpa... Uma desculpinha esfarrapada, né? É negócio de dinheiro mesmo e tal, é muito complicado. Agora, a Copa Paulista passou a valer mais, né, André? Porque o campeão, ele pode escolher para disputar o campeonato brasileiro da Série D do ano seguinte. E o objetivo de todo o time hoje é jogar um campeonato nacional. Um campeonato promovido pela CBF, porque os campeonatos estaduais estão muito ruins. Então, o caminho mais curto, logicamente, é a Copa Paulista. Agora, sobre o São José dos Campos, Andressa, o que a gente já comentou aqui há cerca de quase um mês, quando você, acho que teve até algum amigo nosso que perguntou sobre o prazo, e eu dizia, não, dá tempo sossegado. Mas tem só em julho, no dia 3, contra o Santos. Tem um mês, vamos colocar um mês, hoje é dia 7. O prazo está apertando, está acabando e agora já começa, no caso aí do time, a preocupar. Para nós não, porque nós não somos responsáveis por isso. Porque é o seguinte, com menos de um mês já fica difícil. Eu entendo que com um mês, se você monta um time, se você já tem alguma coisa arrumada, se você já tem algum contrato, porque o time terminou de jogar a Série A3, basicamente os jogadores eram do Red Bull. Aí sobraram alguns do time. Não dá para pegar a categoria de básica, você só pode colocar cinco não profissionais, amadores. Profissionalizar todo mundo, cada jogador profissionalizado custa R$ 800,00. É muito caro. Vai ficando caro. O seu Nelson estava com a expectativa, o seu Nelson Guanais, que é o presidente do clube, com a expectativa de fechar uma parceria com alguém, não sei quem. Imaginava-se algum time da Bahia, que ele estava tendo alguns contatos lá. E aí ter uma tranquilidade para, com essa parceria, com esse grupo, com esse time, ter a comissão técnica e os jogadores para a Copa Paulista. A vantagem, entre aspas, da Copa Paulista, ou o sossego dela, é que não há rebaixamento. Então, tanto faz você ficar em último lugar no grupo do campeonato 3, você não é rebaixado. Mas é ruim você fazer um campeonato muito fraco. Vai jogar para quê? Quem entra na Copa Paulista, eu imagino assim, e penso assim, Andrés, tem que entrar com o objetivo ou de apenas manter bem o time, direitinho, pensando já na temporada do ano seguinte para campeonato de acesso, ou já entrar brigando mesmo pelo título, como vai fazer isso o Red Bull, como vai fazer isso o São Bernardo, outros times farão isso, na tentativa já de almejar um campeonato brasileiro. Então, o Linense também, isso é um fato importante, que os times devem observar com cuidado. O próprio Aldax vai jogar a Copa Paulista. Não, o Aldax vai jogar a Série D. Nesse caso, se o São José dos Campos Futebol Clube não tiver um elenco montado para a disputa da Copa Paulista, se ele desistir a multa a se pagar, como é que funciona? Porque ele já desistiu uma vez da Copa Paulista no meio do campeonato, né? Foi a última vez que ele jogou, em 2012, se não estou equivocado. Era Atlético José Ense. Era Atlético José Ense. Desistiu do campeonato. Não foi punido. No ano seguinte, continuou na Série A3 do Campeonato Paulista e seguiu. Hoje eu não vi o regulamento, mas fala-se numa multa, em torno de 50 mil reais, para quem desiste do campeonato depois da tabela publicada. Porque é praticamente o dinheiro aí do primeiro mês para poder acertar o pagamento dos jogadores. Até mais, né? Até mais. Eu acho que dá quase dois meses aí. Então, eu, a gente vai essa semana falar mais, como você disse, com alguém. Eu imagino que o Atlético José Ense, o antigo Atlético São José Vatebolco, que fez bobagem. Eu imagino que ele poderia ficar quietinho no campo dele, se preparando para a temporada 2017. Neste ano, no ano passado, o apoio dado ao seu Nelson Guanais foi muito mais do Robertinho da Padaria, do Fernando Evaristo, do Francisco César, que trabalharam em São José dos Campos, dando um apoio legal para que o time pudesse jogar. Eles não estarão juntos agora, pelo menos é isso que foi falado. Tá certo, tá certo. Aqui no nosso Facebook você pode participar, pode mandar o seu alô também, pode mandar a sua brincadeira, que a gente manda um abraço para você. Facebook.com.br os donos da Bola Vale. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Alex Pombo, judoca, que vai estar representando o Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos do Rio. A gente volta já.